da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter, conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São pontualmente 13 horas e 14 minutos, 13 e 14, dando sequência, como nós tínhamos já dito aí anteriormente, já quem está nos acompanhando através da live aí no YouTube, né? Estamos aqui com o nosso amigo Antônio Jorge, sempre com esse nosso papo aí falando da Unopá, sempre com novidades, sempre trazendo aí, né? Esses inclementos aí, com certeza, facilitando a vida daquelas pessoas que estão querendo buscar aí, né? A qualificação. Então, o mercado hoje é exigente, né? Se você não tem qualificação, você entrar realmente fica, fica realmente muito complicado. E nosso amigo Antônio Jorge está sempre aqui com novidades, quem está nos assistindo também está aqui com o nosso amigo Lingote. Daqui a pouco a gente está batendo esse papo com ele também, falando sobre a 15ª, né? 15º Festival aí Gastronômio da Jaca. Então, daqui a pouquinho aguarde muitas novidades, mas antes vamos já trazer aqui a participação do nosso amigo Antônio Jorge, sempre com novidade aí em Unopá e também em Anguera em Conceição Dormeira. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, JC. É um prazer estar aqui novamente, falando com os amigos da São Felipe FM e os nossos amigos aí que estão ligados aí no YouTube, né? Instagram. E estão voltando aí, JC, para falar sobre a entrada do novo semestre, 2023.1, que já começamos a fazer matrícula desde início de dezembro, né? E agora é que está pegando fogo, janeiro até o dia 10 de fevereiro, mais ou menos, tá? A gente vai estar pegando aqui com as matrículas para os alunos que querem mudar a vida, né? Com certeza. Mudar a sua vida. A oportunidade está aí. Há tempo atrás, eu sempre falo aqui na Lingote, a dificuldade era grande, né? A gente, quando olhava assim, por exemplo, de querer fazer uma graduação, fazendo o curso superior, aí ficava realmente... A tristeza batia, porque ou Salvador ou... Normalmente fez Santana, né? Que a gente conseguia há 20 anos atrás, sem olhar por exemplo, só fez Santana, né? Quando eu comecei a estudar, nem feira de Santana tinha. Não tinha, né? Tinha que ser Salvador. Salvador mesmo. Então, hoje as pessoas têm oportunidade de estudar em casa. E a gente tem uma preocupação muito grande, JC, porque muita gente ainda tem resistência em estudar na modalidade AD. Então, por conta disso, e a gente tem ouvido muito quando a gente conversa com as pessoas, a gente sente essa resistência, tá? Então, o que é que a gente está... A gente está tentando desmistificar isso, tá? Por conta disso, a gente está fazendo hoje uma live com dois alunos nossos, tá? Que já estão conosco desde o início aí do polo. E eles vão... Eles vão falar sobre as experiências que eles estão tendo com esse curso, cursando uma faculdade à distância, certo? E as experiências que eles estão tendo, né? E quais as expectativas deles para o futuro, né? Então, lógico, essas pessoas que... Essas que a gente vai conversar hoje e mais alguns alunos que já estão conosco desde o início, né? Vai contar essa experiência e dizer como é essa relação deles com o polo, tá? E eu acho que vai ser muito interessante esse bate-papo. São dois alunos. Um, inclusive, é Daiane, é uma menina da zona rural, tá? E Valnei, Valnei Nascimento, né? Ele é um aluno que está fazendo... Está cursando letras, né? É funcionário da prefeitura, terceirizado, né? E ele é também... Não sei se você sabe, JC, ele é escritor, ele faz poesias. Está vendo aí. Está vendo? Marcar um dia para ele vir aqui conversar. Traga ele para fazer mais papo aqui. Traga ele para fazer aqui. Muito interessante. Ele é um cara que... Eu estava conversando com ele ontem, né? Ele disse... Jorge... Ele me chama seu Jorge, né? No início, eu achei que eu não ia conseguir. Mas graças à ajuda do pessoal do polo, eu consegui. E hoje, praticamente, eu nem falo com o pessoal do polo, porque eu já sei fazer tudo na... Na plataforma. Na plataforma, no ambiente virtual. E é isso que a gente precisa. Que as pessoas... Abra a cabeça, né? E veja que para estudar, não tem limite. Você pode começar a qualquer momento, né? E de sua casa, do seu trabalho. E que se não tiver um computador em casa, se não tiver internet em casa, a gente tem uma estrutura no polo que atende esses alunos. Entendeu? Então, nosso objetivo hoje, aqui, JCE, é esse. Falar sobre as promoções que a gente está tendo. A matrícula hoje está por R$ 59,00. E a mensalidade, a partir de R$ 159,00. Você pode ingressar também com a nota do Enem. E quem tiver... Quem fez o Enem, não precisa ter nota alta. Quem fez o Enem, tem desconto na Unopar. Na Unopar e na Anguera, tá? Unopar em São Filipe, a Anguera em Conceição do Almeida. Tá? Além disso, a gente tem o... A gente tem o sistema de cadastramento de empresas. Tá? Então, a gente tem o sistema convênio a empresas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui em São Filipe, a gente já tem várias empresas cadastradas. E esses funcionários e mais os dependentes, tá? Se matriculando na Unopar ou na Anguera, eles têm uma bolsa, eles ganham uma bolsa de 20% na mensalidade. Tá? Aí a gente pode numerar aqui o Supermercado Cerqueira, a Someg, tá? E outras empresas que funcionam aqui no Comércio de São Filipe. Além disso, também a gente está formalizando, inclusive, e a gente conversou ontem com o Celso, ele ficou até de vinho aqui hoje. A gente está formalizando um convênio com o Sindicato Rural. Então, os associados... Esse apoio ao, né? Isso. O público do campo, isso realmente é necessário. Os associados do Sindicato Rural e seus dependentes também vão ter bolsas para estudar com a gente. Tanto na Unopar como na Anguera, tá? A gente está formalizando esse convênio. Nós tivemos, no mês passado, foi um mês retrasado, nós que tivemos na Assembleia. Foi, foi o teu Assembleia, foi. Nós conversamos sobre isso e a gente está concluindo esse convênio com o Sindicato e Celso disse que viria aqui para conversar, para motivar os associados a trazer os filhos para estudarem, né? A gente tem alguns cursos interessantes para o pessoal, para o homem do campo, né? Por exemplo, gestão de agronegócio, que é um curso que é interessante para o cara que... A maioria hoje das pessoas, dos agricultores de São Felipe, eles já comercializam os seus produtos, né? Então, a gestão de agronegócio vai abrir o caminho, tá? Para ele poder, além de melhorar a produtividade dele, né? Ele também saber comercializar os produtos dele, tá bom? Além disso, também, desses dois aí que a gente falou, né? O Enem e o convênio de empresa. A gente tem também bolsas para funcionário público. Quem é funcionário público, da Prefeitura, do Estado, servidor público federal, também tem bolsa na UNOPAR e na Anguera, tá? Então, essas pessoas que a gente tem procurado muito, a gente tem focado nesse público, tá? Porque muita gente não sabe que tem esses descontos, né? Por exemplo, a gente está falando, quando a gente fala, muita gente não sabe que tem as bolsas, né? Tem direito às bolsas. A gente chega na... Por exemplo, a gente chega no cerqueiro, no caixa, pergunta à menina, Você sabia que você, para estudar... Você já está estudando com a gente? Já está fazendo a graduação? Não. Você sabia que sua empresa é cadastrada com a gente e tem desconto para vocês? Não, né? Então, a gente... Aí nós fizemos um trabalho com o Ignaldo e com o Val Serqueira para a gente divulgar dentro da empresa, nas redes sociais da empresa, né? No WhatsApp, nos murais internos da empresa, para divulgar para que esses colaboradores tenham esse direito. Quer dizer, é uma coisa que a empresa está oferecendo para os candidatos, né? Para os funcionários. Ok. Bom, o que é que tem mais? Tem muita gente, JC, que tem procurado a gente sobre o curso de Educação Física, tá? Nós temos aqui em... Tanto aqui em São Felipe como em Comissão do Almeida, nós temos o curso de Educação Física Licenciatura, tá? É o curso que o cara faz para ensinar Educação Física. Não é Educação Física para você ir para a academia, por exemplo. Isso aí é bacharelado. Esse bacharelado a gente não tem aqui ainda, porque o bacharelado teria que ser semipresencial ou presencial. E nós não temos essa modalidade ainda aqui. Nós só temos EAD. Então, quem tiver interesse, alguns profissionais que já estão trabalhando nessa área e não tem ainda a qualificação, ele pode procurar a gente que a gente tem o curso de Educação Física em Licenciatura. Licenciatura em Educação Física, tá bom? O que mais? Aí, conta a novidade aí, né? Vamos aí a essas novidades aí, que uma parceria realmente é importante, né? E aí, como o Jorge apresenta aqui, né? Ele já consegue aí agregar dois públicos importantes aqui no município, né? O público aí que é ligado ao comércio e também o público da zona rural através dessa parceria com o SDR, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nosso município. E a gente vê a força, né? O Jorge está participando da Assembleia, né? Quantas famílias estavam ali aqui, é do campo que estavam aí participando. E com certeza, né? Vai poder estar alimentando isso, né? Nos seus filhos. Como a gente falou, né? Não só na questão da necessidade. Ele disse, não, eu vou ter que buscar uma formação para ir buscar, né? Um horizonte fora. Mas como a gente discutiu, eu tive uma oportunidade aqui com o Jorge e com os diversos trafórios também dava com a gente no dia, sobre essa questão do homem do campo também aprender a ser empreendedor, né? Ainda ontem o cidadão me ligou, ontem. A gente levou quase uma hora no telefone batendo um papo e ele falando sobre isso, né? Da questão da formação para o homem do campo. E nessa questão, não só na gestão de negócio para o campo, mas também na questão de produtiva. Essa questão, você tem que ter conhecimento, né? Se você não tiver uma formação, tiver uma... Você não vai poder produzir hoje, competir, né? Como hoje o mercado é competitivo, produzindo em um modelo arcaico de 500 anos atrás. Aí não tem como, né? Ué, hoje tudo, JC, em todas as áreas que você for atuar, você precisa se qualificar. E eu vejo, por exemplo, o exemplo de Jorge, lá do Ginepapo, né? Você conhece ele, né? Inclusive, acho que ele já conversou com você já. Quem me ligou ontem foi Carlos, que é lá de Aguaripe, né? É, eu sei. Ele sempre liga aqui para mim, olha, estamos aí com a nossa parceria, inclusive ele falando de parceria com os meninos do Cerqueiro, né? Ele também, e aí outro, com Jorge, do Ginepapo também, porque ele tinha uma parceria há muito tempo já com o Jorge. E assim, trazendo esse horizonte para algumas áreas do campo, por exemplo, a produção de cacau, né? É, exatamente. E é uma coisa que hoje no Brasil você está exportando, é, importando, na verdade, né? Isso. Porque a demanda está sendo pouca no Brasil em termos de produção, né? Então, você tem que estar realmente aquecendo essa produção. E São Felipe hoje tem, assim, um potencial grande para a produção de cacau, né? É, essa região toda aqui, nossa, né? O Baixo Sul tem um clima propício para a produção de cacau, né? O que você falou é que o Brasil está importando amêndoas de cacau da costa do Marfim, né? Isso, isso, lá na África. Chegando em Léo. E a gente tem um histórico dessas amêndoas que vêm principalmente da costa do Marfim, da África, que vêm com problemas, né? E acaba infectando, como no Brasil aconteceu a vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa foi... E aí você perdeu o sul da época, aquela complicança toda. Até hoje ainda tem gente sofrendo, né? Exato. A vassoura de bruxa foi em função de ter vindo algumas matrizes da África que não são. Porque hoje o Brasil, em termos de cultura de cacau, ela está super avançada, entendeu? Então, na África, na época, a costa do Marfim estava começando a produzir. E não tinha aquelas proteções que hoje nós temos. Então, quando veio para o Brasil, acabou pegando a produção de cacau toda com a vassoura de bruxa. E praticamente dizimou ali no sul a produção de cacau. E até hoje você vê muitas fazendas abandonadas, né? Então, hoje ela está ressurgindo, né? Ela está ressurgindo. E o nosso município tem alguns agricultores que estão acordando para essa produção de cacau, que eu acho que é interessante. Então, falando de Jorge, Jorge é um cara que é estudioso, que é preparado. Eu acho uma perda incrível não aproveitar o potencial de Jorge, né? Eu sempre falo nos grupos, no grupo de WhatsApp, que estão, inclusive, os vereadores, que eles deveriam aproveitar o melhor potencial que Jorge tem, entendeu? Porque sempre que ele faz algumas intervenções no grupo, você vê que é um cara que conhece, entendeu? Então, a gestão pública municipal precisa estar atento, o pessoal dessa área de agricultura está atento e dá apoio para esse cara, entendeu? Então, meu amigo, o Nopar Anhanguera, São Felipe, Conceição Dormeira, nós estamos aqui para qualificar as pessoas que buscam a qualificação. Os jovens precisam acordar, não esperem as coisas caírem do céu. Você tem que ir em busca do seu futuro, né? As oportunidades vão aparecer e você precisa estar pronto para agarrá-las. Ok, J.C.? Muito bem, aí nessa parte, você passou a saber o ganantão de jovens lá de hoje, falando aí, né? Mais essas novidades aí, né? É, dá um Nopar aqui no nosso município, essas parcerias aí, né? Então, é importante. E é hoje, né? A live é hoje, né? Então, hoje, às 8 da noite, não é isso? O Vitoringgócio está passando aqui o... Não, deixa eu ver se mudaram aqui. O feedback aqui, né? Deixa eu ver se mudaram aqui, porque... Se o horário é esse mesmo, você está desatualizado. Não, está previsto para as 16 horas. Quem falou que é 18? Deixa eu ver aqui. Não, não. 20 horas. 20 horas é a sua, né? 20 horas é terça-feira. Ah, do festival. É. Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos misturar. Exatamente, não mistura. Daqui a pouco a gente chega na sua área, né? É. É terça-feira com o homem lá de São Antônio, da WebTV. Vamos agora sim. É, agora a live é hoje com os alunos da Unopar de São Felipe. Vou falar aqui de novo o nome deles, né? Para a gente ficar atento, é Daiane Menezes e Valnei Nascimento. Hoje, às 16 horas, uma live no Instagram da Unopar. Unopar.sf. Porque hoje, assim, são tantas redes sociais, você não destaca qual é a rede social, porque eu meio perdi também. Não, é no Instagram. No Instagram, pronto. É, arroba unopar.sf. Pronto. Pessoal, participem, acompanhem, façam perguntas, nós estaremos preparados para responder, tá? E quem tiver dúvidas sobre como funciona o ensino à distância em São Felipe, como é a atuação do nosso polo na nossa cidade, participem e pergunte. Além disso, a gente tem o nosso WhatsApp, né? Que é 759-9700-5289, aqui em São Felipe, e 759-8340-8192. Ok? Muito bem, a participação dos amigos Jorge, falando aí, né? Da Unopar e também, a Ianguera, né? Que é lá em... A Ianguera. Anguera. A Ianguera. A Ianguera. Todo dia eu falei com o Pacheco. Pacheco.